Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para mais uma aula nossa, que é tipos de dispersão. A dispersão é realizada através das unidades de dispersão ou diásporos, do grego diáspora, que é dispersão, que podem ser as sementes, os frutos, a planta inteira ou parte dela ou combinações destes. Então isso é dispersão. A dispersão pode ser natural ou artificial. Artificial é um processo muito eficiente realizado pelo homem, como por exemplo no plantio de sementes cultivadas ou ornamentais. Então vamos ver os tipos de dispersões, quais são os tipos de dispersão que tem e como eles influenciam no meio ambiente e na ecologia de cada espaço. Então vamos lá. O tipo de dispersão que a gente possui e que vamos falar é a Zocoria, Mirmicocoria, Ictiocoria, Saurocoria, Ornitocoria, Mamoliocoria, Quirotecoria e Anemocoria. São esses os tipos de dispersão que a nossa aula vai abordar. Vamos estudar uma por uma então. Então a primeira dispersão que nós vamos estudar é a Zocoria. A Zocoria é a dispersão realizada por animais. As relações de dispersão, então, dessa dispersão pode ser de três tipos. A Endozocoria, que é quando a dispersão se faz através da ingestão e posterior liberação do diásporo. A Zinzocoria, quando o diásporo são deliberadamente carregados, principalmente na boca do animal. A Epizocoria, quando o diásporo são carregados acidentalmente e não de forma proposital. O termo é usado para diásporos com mecanismos adesivos, como o exemplo dos espinhos, ganchos ou enxusatos viçosos que se soltam facilmente da planta mãe e são geralmente depositados perto do nível do solo. Então essa é a Zocoria, que é a dispersão realizada por animais. E a gente tem também a Mimicocoria, que é a dispersão por formigas. Formigas verdadeiramente dispersantes e vegetarianas preferem sementes com Elaissoma, que é uma parte macia e usualmente contém substâncias oleosas. Os Elaissomas podem ser diferentes partes do diásporo, tais como garúncula, como em muitas euforbiácea, funículo, partes da placenta ou partes do pericapo. O restante do diásporo é liso e duro, sendo abandonado em túneis e fissuras. Essas substâncias são formadas por ácidos gráficos insaturados, provavelmente ácido ricinucleico, que atrai as formigas, embora sua volatilidade não seja grande. Na Mimicocoria, a planta apresenta as seguintes adaptações para liberar primeiramente as sementes antes que sejam dispersas pelas formigas, que é desintegração do fruto, cápsula decente e desintegração das espiguetas. Algumas Araceae e Bromeliaceae, que abrigam ninhos de formigas, têm também frutos Mimicocoros. Os diásporos podem ser transportados por vertebrados através da adesão ao corpo, que é o caso dos ganchos, secreções viscosas, ou mesmo aderido à lama. Então essa é a Mimicocoria, dispersão realizada pelas formigas. E a Icicocoria é a dispersão efetuada por peixes. Árvores à beira de rios produzem frutos ou sementes que podem ser comidos por peixes, como Pacu, Tambaqui ou Piracanjuba. Outros simplesmente são levados por esses peixes para outros locais. Então esse é um tipo de dispersão denominado Icicocoria. Temos também a Saurocoria. A Saurocoria é a dispersão efetuada por répteis vegetarianos, tais como tartarugas e alguns lagartos. Nesse tipo de dispersão, o fruto apresenta as seguintes características. Cheiro, coloração, laranja ou vermelho na maioria das vezes. E tais frutos geralmente nascem próximos ao solo ou caem quando maduros. Auxiliando assim a acontecer a Saurocoria. Observem a imagem, a gente tem um exemplo. Então a Saurocoria é a dispersão efetuada por répteis vegetarianos, tais como tartaruga e alguns lagartos. E a Ornitocoria? A Ornitocoria é a dispersão efetuada por pássaros. A Episocoria nos pássaros é pouco desenvolvida, estando praticamente limitada ao diásporo de plantas aquáticas pequenas e sem adaptações específicas, que são levadas, agarradas às pernas ou plumagem de pássaros aquáticos. As espécies de Psônia são árvores com frutos muito pegajosos, que podem se aderir ao corpo de grandes pássaros e serem transportados por eles. A Zinzocoria acontece quando os pássaros guardam a comida para comer, depois se esquecem. A Gralha Azul do Brasil é um exemplo notável, sendo grande dispersora dos pinhões do pinheiro brasileiro. Diásporos comestíveis e ervas de passarinho ficam grudados no bico dos pássaros, sendo deixados em galhos de árvores. Na Endozocoria podem perceber uma dispersão por árvores. Esses dois, olfato fraco ou nenhum olfato, sendo primeiramente animais visuais. A resposta das plantas a essa característica é apresentar diásporos com partes comestíveis atrativas, proteção externa contra deglutição prematura, corvete ou sabor ácido, uma porção interna contra a digestão da semente, testa dura ou endocarpopetrel ou semente com substâncias amargas ou tóxicas, cores chamativas quando maduro, ausência de cheiro, embora não seja impedido quando presente, e ausência de casca fechada e dura, pode ocorrer ainda um caso especial de mimetismo, em que sementes de testa dura assumem coloração chamativa, como se fossem bagas ou possuírem arilho comestível. Tal mecanismo consegue enganar os pássaros que comem e posteriormente defecam tais sementes intactas. Então, a ornitocoria é a realização da dispersão por pássaros. A mamoliocoria é a dispersão efetuada por mamíferos. Os diásporos apresentam uma síndrome semelhante aos dos pássaros. Na episocoria, podem encontrar carrapichos grandes e pesados que ficam no chão e que podem funcionar como diásporos, roladores com efeito auditivo de fixação no solo. São comuns em regiões desérticas e podem ser achados em camelos que descem no chão. A zinzocoria em mamíferos é semelhante à que ocorre com os pássaros, porém, ao contrário destes, os mamíferos podem carregar grandes diásporos. A endozocoria pode ser acidental, onde os animais que pastam podem comer diásporos junto com as folagens e evacuá-los parcialmente. Em alguns casos, a digestão elimina sementes imprestáveis e mata a larva de insetos. A dispersão por mamíferos pode apresentar a desvantagem das sementes ficarem aglomeradas entre as fezes. Mas a mamoliacoria é a dispersão realizada por mamíferos. A quiriopterocoria é a dispersão realizada por mocegos. Os mocegos fungívoros são noturnos e cegos para cores. Têm olfato aguçado e, aparentemente, uma preferência por odores rançosos de mofo ou fermentados. Ácido butírico, semelhante ao que suas próprias glândulas produzem. Eles raramente ingerem caroços ou sementes, comendo apenas a parte macia após a intensa mastigação. Depois de transportados para um local apropriado, o restante cai ou é jogado fora. Mocegos fungívoros têm um sonar pouco desenvolvido e se atrapalham em folhagens densas, portanto, o fruto deve ser sempre exposto. Os primatas também podem atuar como agentes dispersores, mas a quiriopteria é realizada através dos morcegos. E a anemonocoria, que é a nossa última dispersão que iremos tratar, é a dispersão pelo vento e pode ser importante pelas distâncias que ela alcança, mas é menos eficiente que a dispersão pelos animais, conforme a gente acabou de ver todos. Onde as distâncias percorridas pelos diásperos variam muito, podendo ser uma grande distância ou podendo ser uma distância muito curta. Então, esses, pessoal, foram os tipos de dispersão realizados. Essa foi a nossa aula. Então, obrigado por assistir. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!